Só falta uma assinatura na comissão mista, parlamentar de inquérito, para que a gente possa completar o quórum necessário à realização da sessão de instalação, escolha do presidente e designação do relator. E aí ela começaria a funcionar. Nós precisamos de 17 membros... Já tem 16. Já tem 16. Com o PRONS a gente abre, já faz a eleição. E eu quero acreditar que o deputado Carimbão vai se sensibilizar com o apelo não só do parlamento como um todo, que está na sua prerrogativa constitucional de investigar as irregularidades envolvendo a Petrobras, mas principalmente da sociedade. A gente tem que expor os partidos que não indicarem para que a sociedade pressione para que o parlamento comece imediatamente os trabalhos com relação à comissão mista envolvendo, encaminhando as apurantes de irregularidades envolvendo a Petrobras.